Bom dia e bem-vindo a mais um vídeo. O Bichano veio me fazer companhia, não é Bichano? Muito bom dia. Hoje eu quero fazer um vídeo referente a algo que eu acredito que pode acontecer com muita gente e a gente consegue evitar isso. Estava eu me levantando de manhã nesse frio, hoje está um pouco frio, e eu comecei sem perceber a pensar negativo, pensar negativo. Por exemplo, acordei irritado, pensei nisso, pensei, nossa, que saco, tem que fazer aquilo. Aí depois veio outro pensamento, ah, o quintal tem que limpar. Depois veio outro pensamento, vários pensamentos negativos, né? E eu percebi que eu comecei a ficar irritado, né? Comecei a ficar irritado até que eu percebi, opa, opa, o que está acontecendo? Não, não, ainda bem, que eu tenho isso para fazer. Ainda bem que eu tenho que, por exemplo, limpar o quintal, ainda bem que eu consigo fazer essas coisas, né? Ainda bem que, por exemplo, eu tenho um carro para arrumar quando ele dá problema. Ainda bem que eu tenho saúde para poder fazer as coisas. pensando assim, aquele peso, ele some, você realiza que a gratidão, o ânimo, está entendendo? A gente deixa de reclamar para agradecer. Não estou falando que a gente precisa se acomodar, né? Ah, está bom, do jeito que está, né? Não, não é isso. Mas vamos tirar dez minutinhos, ou nem isso, cinco minutinhos. A gente acabou de acordar. Vamos ver o que eu vou agradecer hoje. O que eu vou agradecer hoje? Nossa, ainda bem que eu acordei. Saúde. Ainda bem que eu tenha isso, ainda bem que eu tenha aquilo. E eu convido vocês a exercitarem isso, né? Agradecer. Tem coisas que precisam melhorar, tem coisas que a gente precisa conquistar. Sim, mas antes, a gratidão. A gratidão. Não vamos esperar perder alguma coisa para depois ficar com a mão na cabeça e falar Nossa, olha isso, olha aquilo que eu perdi. Minha saúde estava boa e não está mais e eu estava preocupado em outra coisa. Não. Não vamos agradecer. Nessa gratidão a gente agradece a saúde que a gente tem, né? Agradece o celular que a gente tem, claro, a mídia vai fazer a gente pensar que nunca está bom. A gente tem. Nunca. Ah, eu preciso de um celular novo. Comprei esse celular novo que eu precisava, mas lançou outro e meu colega tem outro melhor. Ah, o meu é obsoleto, eu quero outro. Eu quero, eu tenho a marca X, eu quero a marca Y, porque a marca Y é melhor. Bullshit. Não. Vamos agradecer o que a gente tem. Vamos agradecer o que nós temos. Porque senão a pessoa fica ingrata, a pessoa fica depressiva, porque nunca tem nada, porque nada está bom. E quando eu ver, está lá no colapso, está lá debilitada, com a saúde mal. E aí a pessoa tem motivos para ficar realmente chateada e vai ficar. E vira aquele ciclo infinito. Infinito. Gatinha aprontando. E vira aquele ciclo infinito. Então eu convido a gente, assim que ver esse vídeo, pensar em três coisas que a gente pode agradecer hoje. Três coisas. Esse é o desafio. Eu agradeço pela visualização, pelo apoio dos grandes amigos que têm me incentivado, que têm me aconselhado. Isso, eu sou grato. Sou grato. E até o próximo vídeo. Um ótimo dia. E vamos lembrar sempre da gratidão. Peace.